Somos o primeiro município a assinar este protocolo com a Associação de Dignitude e com a Associação Nacional de Farmácias e é uma honra muito grande, mas também é um enorme desafio, com parceiros fundamentais que serão indiscutivelmente os serviços de saúde, as farmácias e também o município. Encontramos aqui a tal estrutura que nos pode permitir fazer aqui um serviço de qualidade e prepararmos e orientarmos e garantirmos que estes cidadãos têm acesso à medicação de uma forma correta e que não seja potenciadora de erros. Este é um projeto muito pioneiro porque vem acrescentar uma nova dimensão àquilo que tem sido a triangulação e a relação no âmbito da saúde, da solidariedade, conjuntamente com a ligação com o poder autárquico e com os munícipes. Há muitas lacunas por cumprir na proteção da saúde da população. As pessoas precisam de cuidados adicionais além da terapêutica e o que este protocolo vem trazer é esse cuidado adicional, é atacar diretamente um dos maiores problemas de saúde pública a nível global, que é a não adesão à terapêutica, ou tomarmos os medicamentos errados na altura errada. Já prestamos este serviço, a preparação individualizada da medicação, mais ou menos há dois anos. É um serviço que é do agrado dos utentes. Temos uma série de utentes que podiam aderir a este tipo de serviço, o que nem sempre acontece porque acaba por se tornar um bocadinho onoroso ao fim do mês. Tudo aquilo que contribua para melhorar a maneira como as pessoas se relacionam com o medicamento é bom, porque evita episódios de esquecimento ou de confusão, não é? É que a pessoa toma demais ou toma de menos e o tomar de mais ou de menos é sempre grave, tem um impacto muito complicado no nosso estado de saúde. É um protocolo em que a vantagem virá a seu tempo, mas que se refletirá, sem dúvida nenhuma, em prol do doente. Poderia ser abrangente a nível nacional e de forma a calcular todas as pessoas, temos pessoas necessitadas em todos os pontos do país e, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, a extensão deste protocolo a todas as comunidades e os municípios.